Sá, 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 é só pecar! Simbara, simbara, simbara balançar! Isso é só pecar, neguinha! Alô, mulherada, alô, mulherada O porra tá bombando, só pecar tá na parada Alô, mulherada, alô, mulherada O porra tá bombando, só pecar tá na parada Sou cantor das multidões, gostosão da mulherada Eu arraso corações, minha agenda tá lotada Minha dança é sensual, mas eu deixo copiar É pesado o meu vocal, canta quem sabe cantar Eu disse alô, mulherada, alô, mulherada O porra tá bombando, só pecar tá na parada Alô, mulherada, alô, mulherada O porra tá bombando, só pecar tá na parada É pra tocar em um carro de playboy, hein, legal? Vamos embora! Eu disse alô, mulherada, alô, mulherada Eu disse alô, mulherada, alô, mulherada O porra tá bombando, só pecar tá na parada Alô, mulherada, alô, mulherada O porra tá bombando, só pecar tá na parada Sou cantor das multidões, gostosão da mulherada Eu arraso corações, minha agenda tá lotada Minha dança é sensual, minha dança é sensual Minha dança é sensual, mas eu deixo copiar É pesado o meu vocal, canta quem sabe cantar Eu disse alô, mulherada, alô, mulherada O porra tá bombando, só pecar tá na parada Alô, mulherada, alô, mulherada O porra tá bombando, só pecar tá na parada O porra tá bombando, só pecar tá na parada Tá certo, tudo bem, vai me deixar Quero ver quem vai sair no prejuízo Nem diz pra mim que outro vai te dar Um amor igual ou algo parecido Eu fiz tudo o que queria, você sabe muito bem Superei os meus defeitos, te amei como ninguém E agora vem dizendo que vai desaparecer Que não pisa mais em casa, dessa vez vai me deixar Mas preste bem atenção Mas preste bem atenção, que é a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém, pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto você vai se arrepender Quando você se tocar, que a sua vida me querer Quando voltar vai me dizer Que fique tatuado em seu corpo Vai implorar se convencer Que um dia sem me ver foi o seu corpo Mas deixa como está Agora nosso amor chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Não tenho culpa Você quis assim Mas preste bem atenção, que é a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém, pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto você vai se arrepender Quando você se tocar, que a sua vida me querer Quando voltar vai me dizer Que fique tatuado em seu corpo Vai implorar se convencer Que um dia sem me ver foi o sufoco Mas deixa como está Mas deixa como está Agora nosso amor chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Você quis assim Mas deixa como está Agora nosso amor chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Você quis assim Você me amou Eu brinquei de amar, tive a chão Não tenho chance de valorizar Judiei demais Você sofria Ter valor Uma vida vazia Percebi Que te fiz muito mal Acordei E caí na real Vacilei Fui bobar sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Meu coração Meu coração é seu Tom e ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome Meu coração é seu Tom e ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome Você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Judiei demais Você sofria Dei valor Uma vida vazia Percebi Que te fiz muito mal Acordei E caí na real Vacilei Fui bobar sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu Tom e ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome Meu coração é seu Tom e ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome Eu tô aqui pra poder te falar Que cansei de ficar no sofá Abraçada com a solidão Meu nego Chegue cedo no lugar marcado Pra poder assinar o contrato E ser dona do teu coração Meu coração é seu Tom e ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome Passa ele pro seu nome Meu coração é seu E ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome Meu coração é seu Meu coração é seu Meu coração é seu E ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta De você De você Não sei porque você Não sei porque você Fugiu de mim Estou desesperado Vê se voltar Juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar Vem recomeçar Aqui comigo Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Amor eu juro Amor eu juro Quero saber Quero saber se você Vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Plantar um pouco desse amor No seu jardim Pra nunca mais você me esquecer Toma cuidado Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta De você Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta De você Quero saber se você vai voltar pra mim Quero saber se você vai voltar pra mim Quero saber Plantar um pouco desse amor Do seu jardim Pra nunca mais você me esquecer Toma cuidado, seu coração Vai aprender o que é paixão Toma juízo, cuida de mim Entregue o jogo, melhor assim Te amo e não quero eu te perder Meu corpo sente a falta de você Te amo e não quero eu te perder Meu corpo sente a falta de você Não, tô conseguindo deletar você de vez da minha mente Porque de todas que eu fiquei você foi muito diferente Foi diferente Não Foi por acaso que você chegou mudando a minha vida Vai levar tempo pra eu me acostumar com a despedida Pra mim não tem saída sem você Meu coração cansou de me escutar E agora vai pagar E essa dor só dói na gente Quero saber como é que vai ficar Porque sei que não dá pra te esquecer tão facilmente Meu coração cansou de me escutar E agora vai pagar E essa dor só dói na gente Quero saber como é que vai ficar Porque sei que não dá pra te esquecer tão facilmente Não Foi por acaso que você chegou mudando a minha vida Vai levar tempo Vai levar tempo pra eu me acostumar com a despedida Vai levar tempo pra eu me acostumar com a despedida Pra mim não tem saída sem você Meu coração cansou de me escutar E agora vai pagar E essa dor só dói na gente E essa dor só dói na gente Quero saber como é que vai ficar Porque sei que não dá pra te esquecer tão facilmente Meu coração cansou de me escutar E agora vai pagar Meu coração cansou de me escutar E essa dor só dói na gente Quero saber como é que vai ficar Porque sei que não dá pra te esquecer tão facilmente Só que vai ficar Quero te encontrar Falar pra você Do meu amor Do meu coração Do meu coração Sei que errei Te peço perdão Ainda te amo Sai, 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 sai 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 Eita, paixão que machuca lá no fundo do coração, alegria Vai rasgando o safone Não Não Eu não posso acreditar Que te perdi Não Eu não posso me enganar Sei que te amei Amores Amores vêm e vão Em forma de paixão Sei que tudo nessa vida passa Sei que aconteceu muito depressa Nem percebi Não entendi a sua forma de amar Essa canção é pra você Oh meu amor Onde estiver Sei que ainda lembra de mim Me escreva, manda uma mensagem Me telefona Quero te encontrar Falar pra você Do meu amor Do meu coração Sei que errei Te peço perdão Sei que errei Ainda te amo Quero te encontrar Falar pra você Do meu amor Do meu coração Sei que errei Te peço perdão Ainda te amo Essa canção é pra você Oh meu amor Onde estiver Onde estiver Sei que ainda lembra De mim Me escreva, manda uma mensagem Me telefona Quero te encontrar Falar pra você Do meu amor Do meu coração Sei que errei Te peço perdão Ainda te amo 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 Vamos continuar ou terminar de uma vez Você está indiferente há mais de um mês Não atrate quem te ama desse jeito O meu aniversário faz três dias que passou Fez um bolo e você nem se ligou Será que está saindo do meu peito? Será que você é insensível no amor Como um X no calendário não marcou Essa data especial foi esquecida Ou será que eu fui um passatempo pra você? Só agora em que eu pude perceber Mas você também aí pra despedida Só assim pode sair de vez da minha vida O meu coração já se cansou Já nem sei se vale a pena esperar Já me arrisquei por esse amor Se me quiser você vai ter que mudar Meu coração já se cansou Já nem sei se vale a pena esperar Já me arrisquei por esse amor Se me quiser você vai ter que mudar Vamos continuar ou terminar de uma vez Você está indiferente há mais de um mês Não atrate quem te ama desse jeito O meu aniversário faz três dias que passou Fez um bolo e você nem se ligou Será que está saindo do meu peito? Será que você é insensível no amor Ou um X no calendário não marcou Essa data especial foi esquecida Ou será que eu fui um passatempo pra você? Só agora em que eu pude perceber Que você tá nem aí pra despedida Então assim pode sair de vez da minha vida O meu coração já se cansou Já nem sei se vale a pena esperar Já me arrisquei por esse amor Se me quiser você vai ter que mudar O meu coração já se cansou Já nem sei se vale a pena esperar Já me arrisquei por esse amor Se me quiser você vai ter que mudar Meu coração já se cansou E já nem sei se vale a pena tentar Se me quiser você vai ter que mudar Meu coração já se cansou E já nem sei se vale a pena tentar Se me quiser você vai ter que mudar Esse é o cara que foi fabricado no Paraguai, é ele Eu inventei que eu era filhinho de papai, só chegava na balada, bonito pra carai Rolex falso no braço, é clone do Paraguai, é só dar uma de rico que as gatinhas caem Eu inventei que eu era filhinho de papai, só chegava na balada, bonito pra carai Rolex falso no braço, é clone do Paraguai, é só dar uma de rico que as gatinhas caem Elas não vão saber que o meu carro é emprestado e que o dono do bar tá me vendendo fiado Elas tão pensando que eu sou um cara estribado e eu tô pensando Na segunda eu tô aferrado e pro mulher eu sei maluco É tchucu, 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 tac, tac, vuco, vuco É tchucu, 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 tac, vuco, vuco Eu inventei que eu era filhinho de papai Só chegava na balada bonito pra caralho Rolex falso no braço, iPhone do Paraguai É só dar um monte rico que as gatinhas caem Eu inventei que eu era filhinho de papai Só chegava na balada bonito pra caralho Rolex falso no braço, iPhone do Paraguai É só dar um monte rico que as gatinhas caem Elas não vão saber que o meu carro é emprestado E que o dono do bar tá me vendendo viado Elas tão pensando que eu sou um cara estribado E eu tô pensando que na segunda eu tô ferrado E por mulher eu sou maluco É tchucu, 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 toque, 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 buco, buco É tchucu, 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 toque, toque, buco, buco É tchucu, 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 toque, toque, buco, buco Com mulher eu sou maluco É tchucu, 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 toque, toque, buco, buco É tchucu, tchucu, tchucu Mexer com meia casada, cheira porra, não viu, negão? Tô correndo léguas Numa tarde de feriado eu me vi encurralado, veja só que confusão Depois do rela-rela eu encontrei o marido dela entrando no portão Ele quis me pegar, ele tentou me matar no fundo do seu quintal Quando a madeira quebrou eu pulei o muro e caí no mandiocal Não quebra pau, não quebra pau Beijo de mulher casada tem cheiro de chumbo Nunca mais eu volto lá Eu escapei com sorte, tive pertinho da morte, eu nem gosto de lembrar Isso aconteceu comigo, acredite meu amigo, minha história é real Parece até que tô vendo aquele corno correndo atrás de mim no mandiocal Não quebra pau, é, não quebra pau Eu fiz o corno correia atrás de mim no mandiocal Não quebra pau, é, não quebra pau Eu fiz o corno correia atrás de mim no mandiocal Não quebra pau, é, não quebra pau Não quebra pau, é, não quebra pau Eu fiz o corno correia atrás de mim no mandiocal Não quebra pau, não quebra pau Eu fiz o corno correia atrás de mim no mandiocal Pense no caboclinho que correu com o meio da peixeira Não quebra pau, é, não quebra pau Eu fiz o corno correia atrás de mim no mandiocal Música Eu vou fretar um busão e pode vir quem quiser A nossa alimentação vai ser cachaça e mulher Eu já liguei o motor, o DVD e o A Vai ter amor na BR, o busão vai balançar Eu vou fretar um busão e pode vir quem quiser A nossa alimentação vai ser cachaça e mulher Eu já liguei o motor, o DVD e o A Vai ter amor na BR, o busão vai balançar Tem ordem pro motorista pra não parar pra ninguém E se o guarda apitar é que passamos de cem Não para não, não para não Pode acelerar, não para não, não para não E deixa o guarda multar Não para não, não para não O motorista não é Enquanto nós não chegar vai ter amor na BR Não para não, não para não Pode acelerar, não para não, não para não E deixa o guarda multar Não para não, não para não O motorista não é Enquanto nós não chegar vai ter amor na BR Eu vou fretar um busão e pode vir quem quiser A nossa alimentação vai ser cachaça e mulher Eu já liguei o motor, o DVD e o A Vai ter amor na BR, o busão vai balançar Eu vou fretar um busão e pode vir quem quiser A nossa alimentação vai ser cachaça e mulher Eu já liguei o motor, o DVD e o A Vai ter amor na BR, o busão vai balançar Tem ordem pro motorista pra não parar pra ninguém E se o guarda apitar é que passamos de cem Não para não, não para não Pode acelerar, não para não, não para não E deixa o guarda multar Não para não, não para não O motorista não é Enquanto nós não chegar vai ter amor na BR Pode acelerar, não para não, não para não E deixa o guarda multar Não para não, não para não O motorista não é Enquanto nós não chegar vai ter amor na BR Não para não, não para não Pode acelerar, não para não, não para não E deixa o guarda multar Não para não, não para não O motorista não é Enquanto nós não chegar vai ter amor na BR Não para não, não para Pode acelerar E deixa o guarda-multa, não para não, não para não O motorista não erre, enquanto o nó não chegar vai ter amor a BR Saia, 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 saia O amor chegou assim, tomou conta do meu ser Invadiu meu coração, transformou meu viver Procurei no seu olhar, e no toque de suas mãos A delícia de encontrar, a verdadeira paixão Eu não quero te esquecer, eu só quero te amar Vem amor correndo ver, o que eu posso te dar Se você quer o meu carinho, eu dou Se você quer o meu amor, eu dou Se você quer somente amar, vem cá Se você quer o meu carinho, eu dou Se você quer o meu amor, eu dou Se você quer somente amar, vem cá E eu vou te fazer sonhar O amor chegou assim, tomou conta do meu ser Invadiu meu coração, transformou meu viver Procurei no seu olhar, e no toque de suas mãos A delícia de encontrar, a verdadeira paixão Eu não quero te esquecer, eu só quero te amar Vem amor correndo ver, o que eu posso te dar Se você quer o meu carinho, eu dou Se você quer o meu carinho, eu dou Se você quer o meu amor, eu dou Se você quer somente amar, vem cá E eu vou te fazer sonhar Se você quer somente amar, vem cá Se você quer somente amar, vem cá E eu vou te fazer sonhar Se você quer somente amar, vem cá 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 E eu vou te fazer sonhar É só pecar, vem cá Perdoa meu amor se eu não sei me comportar E em mim já não dá mais pra confiar Nesse mundo me diz quem não tem defesa Perdoa pelas vezes que eu te tratei tão mal Hoje eu sei que o que eu fiz não foi legal Se me ama me perdoa que eu me agente Eu sei que eu não fiz o meu papel Fui impensível e fiel Mas tenho muito o que aprender Mas nada é por acaso nem pão Se eu machuquei seu coração Agora eu tenho que sofrer Por você Por você Vamos dar meu jeito, fazer tudo certo Por você Vamos dar meu vício, o amor é certo Eu quero é ficar perto De você Por você Vamos dar meu jeito, fazer tudo certo Por você Vamos dar meu vício, o amor é certo Eu quero é ficar perto De você Eu quero é ficar perto De você Eu sei que eu não fiz o meu papel Fui impensível e fiel Mas tenho muito o que aprender Mas nada é por acaso nem pão Se eu machuquei seu coração Agora eu tenho que sofrer Por você Por você Por você Vamos dar meu jeito, fazer tudo certo Por você Vou largar meu vício, o amor é certo Eu quero é ficar perto De você Por você Por você Vamos dar meu jeito, fazer tudo certo Por você Por você Vou largar meu vício, o amor é certo Eu quero é ficar perto De você Eu quero é ficar perto De você Você Quero é ficar perto De você Quero é ficar perto De você Você Quero é ficar perto De você Por amor, eu viro o mundo de ponta cabeça Meu coração nem um minuto deixa de pensar em você Por amor, faz-me loucura do meu coração E não conhece o que é solidão Por amor, por amor Oh, paixão, e tudo que o amor precisa É felicidade sem fim Volta meu anjo pra casa Volta uma parte de mim O amor, quando ele chega a senhora marcada E no meu peito fez sua morada Por amor, por amor Eu deixei a minha vida pra viver a dela Não é cinema ou cena de novela É amor, é amor O que eu sinto por ela É amor, é amor O que eu sinto por ela É amor, é amor O que eu sinto por ela Por amor, eu viro o mundo de ponta cabeça Meu coração nem um minuto deixa de pensar em você Por amor, faz-me loucura do meu coração E não conhece o que é solidão Por amor, por amor Oh, paixão, e tudo que o amor precisa É felicidade sem fim Volta meu anjo pra casa Volta uma parte de mim O amor, quando ele chega a senhora marcada E no meu peito fez sua morada Por amor, por amor Eu deixei a minha vida pra viver a dela Não é cinema ou cena de novela É amor, é amor O que eu sinto por ela É amor, é amor O que eu sinto por ela É amor, é amor O que eu sinto por ela O que eu sinto por ela